Fala pessoal, tudo bem com você? Estamos aí para mais um vídeo e hoje o tema do vídeo vai ser o unboxing da PT100, a pistola da Taurus aí na plataforma Beretta, é uma plataforma bem consagrada aí no mercado brasileiro e no mercado mundial como um todo, não sei se eu já contei aqui, mas a Taurus ela adquiriu uma planta Fabril da Beretta, que a Beretta teve aqui e depois saiu do país e vendeu os seus equipamentos para Taurus, né? Então pessoal, mais uma vez, foco na qualidade da Taurus, vem nessa case de plástico com lugar para apocadeado, uma maleta bem reforçada, então assim, parabéns para Taurus e abrindo aqui a gente vai para a pistola propriamente dita, né? Então aqui na frente o manual das pistolas metálicas da Taurus, né? Com foco aí bem nos detalhes, a Taurus tem uma qualidade muito boa nos seus manuais e aqui está a apresentação da pistola, tá bom gente? Então é uma pistola, gente, calibro 40 Smith & Wesson, ela vem com três carregadores, com capacidade de 13 munições no calibro 40, é um carregador Mcgar, né? Italiano, de muita boa qualidade, vem com uma escovinha de nylon padrão já Taurus e a pistola, né pessoal? Então antes de mais nada, golpe de segurança, vou tirar o carregador e sem munição na câmera, então ela está fria para o manuseio. Então pessoal, é uma pistola linda de dupla ação, né? Ela funciona tanto em ação simples quanto em ação dupla e é uma pistola da plataforma Beretta, né? Então assim, é uma arma linda com todos os seus detalhes aí no vídeo. Ela vem bem acondicionada assim e o próximo vídeo vai ser o review dessa pistola, tá bom pessoal? Não se esqueça de curtir os nossos vídeos, compartilhar eles também e ajudar o algoritmo do YouTube a dar mais ênfase nos nossos vídeos, tá bom pessoal? Muito obrigado e até mais!